Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Resident Evil 1 Remake, essa aqui é a parte 6, chegamos no subterrâneo e agora eu vou passar toda essa parte e tentar já deixar de jeito pro laboratório que é a parte final do jogo, tá bom? Vocês vão ver todo o processo aqui, não é difícil, mas tem que tomar cuidado em certas coisas aqui, beleza? Conto com o apoio de vocês, se gostarem não se esqueçam de deixar o like pra ajudar e comentem aí pra nós trocarmos uma ideia bacana, beleza? Eu já tirei o Ink Ribbon aqui pro baú, né, antes de começar a gravar e eu tô utilizando o meu save game normal, né? Como explicado no vídeo anterior, eu tive que refazer o jogo até certo ponto porque eu já tinha salvado e tinha dado problema na gravação da parte 5, né? Tá tudo bem explicadinho lá e é isso, acho que não ficou nenhuma dúvida pra vocês, tá bom? Então vamos seguindo aqui, eu vou ter que procurar uma alavanca, né, pra poder girar aqui o negócio aqui, vamos lá, uma manivela, né, seja lá o que for, qualquer coisa Eu já sei onde tá, né, mas tem que chegar até lá primeiro, obviamente Vamos lá Temos aqui o tiro ácido, né, nessa parte do jogo vamos ter mais informações da história, né, traição, etc Vamos lá Vamos aqui Ó, fonte de energia do elevador Há uma tampa redonda Abrir Tempo Isso, agora a gente tem que pegar a outra parte, combinar E depois resolver um pequeno enigma aqui Isso aqui Ah, munição de pistola, ok O outro que tá piscando, se eu não me engano, também é munição de pistola Deixa eu só ver aqui Aham, munição de pistola também É isso, você, Jill? É essa voz, Enrico? Sim Você está vivo Stop Are you with anybody, Jill? Não, mas por que? As estrelas estão terminadas Alguém é um traitor Umbrella, se nos levanta Arrico! Traitor? Quem? Ah, vocês viram aí O Enrico tava falando que Tinha um traidor Que a Umbrella armou Mas aí alguém misterioso Dá um tiro no coração dele, né Obviamente O nosso querido Browser, né Deixa eu pegar aqui Ó, espera Ele está segurando algo Aí, a manivela Sextavada Sextavada Não dá pra analisar mais nada aqui, né Deixa eu ver Ó, Enrico está morto Quem poderia ter feito isso? Opa! Olá! É, essa parte aqui é igualzinha no Play 1, né O Hunter aparece também, véi Tomar cuidado com esses bichos, véi Você é louco Aqui mesmo Opa! Pronto É, o tiro explosivo é... É dois tiros, né Vou até parar de gastar Colocar o ácido E vai ter mais Hunters ainda É, Hunter é os bichos mais chatos desse jogo aqui Você é louco Deixa eu guardar as coisas aqui Mas isso aqui eu vou deixar aqui pra baixo Ahn... Essa munição explosiva Deixa eu ver se tem alguma outra Eu acho que não tem, não Não, não tem, não De ácido não tem mais nenhuma? Ah, não tem Tem Isso Ahn... Ah, isso aqui fica aqui É, é só girar agora Vamos lá A parte, qualquer vacilo a gente pode morrer, viu gente Tem que ser muito cuidado aqui No Playstation 1, a gente tem que apertar pra girar três vezes, né Aqui ela já gira direto Vamos lá Vamos lá Aí temos que chegar até na pedra ali E encostar É, uma enorme pedra Bloqueia o caminho Tem que correr agora Pédio Pois não tá fácil não Demonição de doze Bom, vamos ter que enfrentar agora a aranha gigante aqui Ai, filha da mãe Ai Nossa, já tô morrendo Ainda bem que eu trouxe vida Morreu, pronto Aí tem essa faca aqui A gente pode pegar, né O filhote a gente pode ignorar Vou cortar aqui rapidinho Antes que venham os filhotes aqui Pronto É, ainda bem que eu trouxe as vidas, né Foi precaução Eu imaginei que ela poderia me acertar Aqui, ó Mapa do pátio Aí tem as ervas aqui Erva azul e uma verde É, duas azul e uma verde Pra gente vir pra cá Ah, opa Tem outro caminho aqui Verdade Pra cá Ah, tem que girar mais duas vezes aqui Eles meio que colocaram pra essa parte aqui Tem que girar duas vezes É, mais É, três vezes no caso Antes eu lembro que era na primeira Se eu me lembro bem, né Mas eu acho que era isso mesmo Aí, pronto Vai entrar aqui Só lembrando, galera Esse aqui é o penúltimo vídeo da série, tá Então a parte 7 vai ser a última Eu falei que não é um jogo grande, né Aqui é o seguinte A gente coloca isso pra cá, ó Aí gira ali Gira de novo Agora é só empurrar aqui, ó Ah lá, foi Aí a Jill girou aqui Agora é só fazer girar de novo Eu não lembro se é necessário a Jill girar Mas se eu não me engano No Playstation 1 tinha que fazer girar uma vez o negócio, né Enfim, eu sempre faço isso, né Se não for necessário é coisa minha mesmo Mas enfim Bora É só ajeitar aqui Trilha sonora boa Isso, cilindro Pronto Só sair daqui agora Voltar Voltar Hum, em todo caso Deixa eu pegar uma dessa aqui Só por precaução mesmo Eu imagino como é que seria a boss fight com essa aranha Numa versão remake do remake do 1, né Faz sentido a boss fight dela sendo um ninho, né Aí se eu fosse Se fosse eu Eu expanderia Meio que o ninho, né Colocaria ali meio que um labirinto E ela vindo atrás também Seria legal, velho Combinar aqui, ó Examinar Que aí a gente vai poder ajeitar aqui, ó Alguns símbolos foram esculpidos na lateral Deseja alinhá-los? Sim Então é só ficar alinhando aqui Tá, ok Vai Mais uma vez Pronto Aí forma aqui, ó 4, 2, 3, 1 Entendeu, galera? Então, opa De novo não A gente já pode guardar essa faca aqui, né Colocar aqui Essa manivela aqui Deixa eu lembrar Não Acho que essa daqui não vai precisar mais, não O objeto de metal é depois Meu disc também é mais tarde É, por enquanto é isso É só Seguimos É, a gente seguir aqui agora Colocar a nossa granada Que eu não sei se vai ter Hunter de novo Geralmente não tem, né Mas Melhor me prevenir Que era 4, 2, 3, 1 É, vamos lá 4 2 3 1 Energia foi restaurada Bom, aqui já vai ser uma parte do Remake também Muito interessante, por sinal, viu Perruptor de elevador Sim Jill Barry? Obrigado, você está segura Você também, Jill A sombra que eu ouviu Me levou aqui Mas Eu não esperava encontrar um lugar como esse Você tem alguma ideia Para o que pode estar no fundo? Tem apenas uma maneira de descobrir E aí O que é que está acontecendo? Pode ser uma pessoa Bom, ele falou que vai ficar aqui pra garantir a rota de fuga, né? Mas... Ele não vai fazer isso, né? Obviamente, por ordens do nosso querido Krauser, ele vai tentar fazer a Jill morrer aqui embaixo. Eu não lembro se tem algo aqui embaixo, eu acho que por enquanto não. Só conferir aqui. Ah tá, beleza. Vou ter que trazer um caixote gigante pra cá pra... Quebrar ele, né? É fácil até. Essa parte em si não é difícil, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Talvez não tá com a tela cortada aqui? Não. Aparentemente tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui é a Lisa Trevor, né? A filha do George Trevor. Olha ela aí. O esquema aqui, por enquanto, é correr dela. Em vez de ir direto pro Barry, pessoal, venham aqui primeiro, né? Já resolvam o que tem que resolver e depois voltam pro Barry. Pra dar sequência no jogo. Sobe aqui, ó. Aqui, no caso, só interessa a munição de Magno e a bateria. Pronto. Agora a gente empurra pra cá. O chifre, empurra. Pronto. Vai enviar de volta lá. Bora. Vocês sabem que a Lisa Trevor, ela tira muita vida, né? Virou aquela pancada que ela me acertou. Ali numa... No início da série ainda, praticamente, né? Quase morri. Tá muito esperto aqui. Olha ela aqui, ó. Só correr. Pronto. Barry! Aí, Barry abandonou a Jill. Mas não há como voltar. Barry, por quê? É a traição do Barry. Bora. Bora. Esse jogo aqui, galera, ele é sim difícil. Só que, como eu disse pra vocês, quando vocês jogam uma vez, vocês já memorizam muita coisa. Pra quem for fazer platina, obviamente, vai exigir um treino em algumas coisas, né? Saber fazer algumas coisas direito, mas existem dicas táticas aí no YouTube, né? Peraí, é só apertar aqui, ó. Vai amassar a madeira. Então, tipo, esse jogo não chega a ser um bicho de sete cabeças também, tá? E comparado ao Resident Evil Zero, esse aqui é bem mais fácil, velho. Vamos pegar aqui o lançar-chamas quebrado. A gente vai precisar colocar ele lá pra abrir a porta pra não esvazar. Ok, deixa eu guardar a munição de Magnum. Tá, ok, vida... Tá, certo, ok. E essa parte aqui tem que tomar cuidado, que não tem como salvar, né? Nesse trecho do jogo. Então, realmente, tem que saber o que tá fazendo, velho. E eles não colocaram o checkpoint nesse remake aqui, nem no zero, justamente pra manter um pouco da dificuldade, né? E aí, minha amiga? Vem cá. Então, tipo, eu até entendo a Capco. Ela quis lançar um negócio, assim, mais bonito visualmente e com o controle um pouco melhorado, mas não quis tirar a essência do desafio, né? Então eu consigo entender. O lado deles também. Por que que não tá indo? Ah, tá! Eu mosquei. Eu cometi um erro aqui. Pera aí. Pera aí. Eu tenho que vir aqui... Perdão, galera, eu falando, acabei me atrapalhando. Acionar aqui, ó. Ah, tô voltando? Ah, tô voltando, cara. Não. Deixa eu ver se vai dar tempo ainda. É que isso aí é temporário, né? Ah, não deu tempo. Droga. De novo, bora. Isso aqui, se eu fosse de primeiro, eu tivesse feito isso, eu já tinha passado, já. Foi erro meu mesmo. Pronto, agora vai. Pronto. É. Cuidado um... É, cuidado vocês fazendo isso aí que eu fiz, né? É que eu falando, acabei me distraindo um pouco. Vou correr aqui. Tá apagada, mas mostra sinais de uso. Uma enorme coleção de várias bonecas. Elas não estão todas velhas e usadas. Ó, o balcão está cheio de bonecas velhas e velas queimadas, né? Que mostra, então, onde a Lisa Trevor ficou todo esse tempo, né? O lugar dela aqui. Não tem nenhum fail aqui? Não, não. Não é pra cá, não. Tem um fail do outro lado. Deixa eu correr aqui, ó. Aqui eu corro com a seta pra não me atrapalhar. Pra as cobras não chegarem em mim, ó. É mais fácil. Eu seguro a seta e seguro o quadrado pra correr. Pronto. Aí as cobras não vêm, ó. Mas ficam lá. Pega aqui. Eu acho que era na parte de trás. Ah, tá. Ó, caixa de joias. Anel de pedra. E tem um fail. Foto de família e anotações. Aí tá ali, ó. George, a esposa e a Lisa. Ó, tem alguma coisa escrita no verso. 10 de novembro de 1967. Vírus progenitor administrado. Jéssica, vírus administrado tipo A. Plasmo liso de tecido durante a ativação celular. Fusão viral negativa. Ação dispensada. Lisa. Vírus administrado tipo B. Plasmo liso de tecido durante a ativação celular. Fusão viral positiva, porém atrasada. Modificação corporal. Resultados constantes observados. Status. Continua em observação. George. Ação. Eliminado. 30 de novembro de 67. A um diário deixado por alguém. 14 de novembro de 67. Eu me sinto tonta depois da injeção que me deram. Não estão vendo a mamãe. Aonde a levaram? Ela prometeu que fugiríamos juntas. Ela fugiu sozinha e me deixou pra trás? 15 de novembro de 67. Eu encontrei a mãe. Nós comemos juntas. Fiquei muito feliz. Mas ela... Mas ela era de mentira. Não era minha mamãe verdadeira. Mesmo rosto, mas diferente por dentro. Tenho que encontrar a mamãe. Tenho que devolver o... Tenho que devolver o rosto para a mamãe. Eu consegui o rosto da mamãe de volta. Ninguém vai ter a mamãe. Só eu. Eu grudei o rosto dela no meu. Pra que ela não vá embora. Porque mamãe... É... Porque mamãe triste quando eu encontrar ela sem rosto. 17 de novembro de 67. De nível 970 alguma coisa. Não dá pra falar... Não dá pra saber o ano exato, quer dizer. Ó, de dentro da caixa, cheiro da mamãe. Talvez mãe verdadeira lá. Caixa de pedra dura. Machuca. Corda de aço no caminho. Não posso ver mamãe porque tem quatro pedras. O jogo já dá uma dica aqui já. É, gente. A Lisa é uma garota que foi vítima disso tudo, né? Grupo de fotografias que mostra uma menina em várias cenas do seu estágio de educação. Outra coisa também que eu deixaria ainda melhor, né? Se fosse eu o responsável, né? Eu expandiria ainda mais toda essa situação da família Trevor, né? E bom, aqui no remake a conclusão da Lisa Trevor é um negócio que fica muito em aberto, né? Ela se joga e tal, mas a gente não tem como saber se ela morreu ou não. Fica meio que em aberto isso daí, né? Então se fosse fazer um remake do remake do jogo, eu iria mexer nisso aí, né? Pra dar uma conclusão melhor. E eu acho que até a gente conseguiu uma garantia de que ela morra de fato. Que ela não merece ficar vivendo desse jeito aí, né? Depois do que ela passou. E bom, vocês viram aqui, tá nesse caminho aqui, ó? Quem diria, hein? É, mano. Jogo genial, cara. A gente acaba voltando pra cá, velho. Pra casa que ela fica. Aí vamos aqui, ó. Aqui. Combina aqui. Deixa eu ver o que mais. Por enquanto é só. Bora. Recomendo salvar o jogo, tá bom? Ou melhor, não salve ainda não. Acompanhe mais um pouco aqui. Quem estiver acompanhando e jogando ao mesmo tempo pra zerar. Sei lá, erva. Eu vou deixar ali, não tem por que eu pegar. Tem uns nubis aqui, passa por trás, ó. Pronto. Vou entrar aqui. Aí agora a gente vai pegar a outra peça pra colocar numa porta que tá lá no início do jogo. Ahn, deixa eu desviar aqui do zumbi. Tchau, tchau, amigão. Tchau, tchau, amigão. A porta, no caso, ela tá embaixo da escada lá do início do hall, né? Então a gente volta pro início, praticamente, pra poder ir pro final, né? Que coisa. E pra reta final, no caso. Esprei ali, mas não vai precisar. E aqui, ó. Agora é só ir pro hall. Não é difícil ir pro hall. Fora que a gente pode usar um atalho, né? Pode vir por aqui, ó. Na sala dos quadros. Sair pelo atalho que leva pro cemitério, do cemitério pro hall. Mais rápido. Viram? É bem rápido. Esse aqui. É, gente. Próximo vídeo já é o último, já, viu? Que coisa. Coloca aqui, ó. Uma. Duas. Vamos lá. Queria saber o que está do outro lado dessa porta. Dois emblemas se encaixam perfeitamente na porta. Abrir? Sim. Vamos lá. Aí, passando essa parte, chegando no laboratório. Pronto. Chegou na parte final. Eita, tudo certo aqui. Vamos lá. Pra cá. Galera, o negócio aqui é o seguinte. Pra quem quiser fazer o final perfeito, é... Dá um save game antes... Deixa eu ver se tem aqui como salvar. O que que eu não lembro, velho? Calma, deixa eu subir aqui. Porque aqui é o seguinte. É... O Barry, ele pode acabar morrendo. Né? É um acidente que pode acabar acontecendo nessa parte aqui. Aí, vocês dão uma salvada aqui, que é o que eu vou fazer, né? Já dei uma olhada na gravação. Ela não tá com bug de tela esticada. Nem nada do tipo, né? Tô até olhando aqui enquanto eu falo aqui. Mouse. Salvar aqui, ó. Parece... Olhando assim rápido, não parece. Mas tem a máquina de escrever, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou salvar em cima mesmo, que aí eu já repito. Aí, se o Barry morrer, eu só dou um pause na gravação e eu volto pra cá. Ali tá aquele outro save que eu falei lá, do passado. Se der algum problema, eu... Por acaso, eu terei esse save aqui, né? Então, em todo caso. Mas eu olhei aqui, não tá com problema nenhum, não. Eu vou salvar, porque, como eu disse, se o Barry morre, aí é osso. Aí não dá pra fazer o final verdadeiro. Isso é meio que uma garantia de eu poder fazer o final aqui sem cagar em tudo e sem precisar repetir tudo de novo, né? E a batalha contra ela não é bem uma batalha, né? Mas a gente faz alguma coisa aqui pra derrotar ela, né? Vamos lá. Vamos descer. Vocês vão ver o que vai rolar agora, pra quem não conhece essa parte aqui. Jill, você está vivo. Eu estava preocupado, porque eu pensava que você era... Começa a falar. Calma, eu não queria fazer isso. Acontece, eu posso explicar. Não me mentira. Não tem tempo para falar. Jill, manda-me a minha arma. Bom, é essa escolha aqui que decide o futuro do Barry, galera. Se vocês colocarem não, a Lisa vai matar ele. Se vocês colocarem sim, ele vai ajudar a Jill, né? Então podem confiar aqui. Obrigado, Jill. Vamos lá. Aqui é só empurrar os pilares, né? Ela vai vir em cima de mim e vai atirar. Tentar dar um tiro nela também pra me ajudar aqui. Ai! Se ela bater nele, ele morre, né? Então tem que ser rápido aqui. Eu falei pra vocês aí, ó. Ficar algo meio aberto. Ela se joga, mas a gente não tem certeza se ela morreu ou não, né? O próprio Barry fala isso com a Jill, ó. Eu não acredito que essa coisa está realmente morta. Deixe esse lugar para mim e vá lá. Ok. Por exemplo, aí, outra coisa que eu arrumaria num remake do Remake do 1 seria isso daqui, né? Tipo, o Barry tinha tentado deixar ela pra morrer, aí depois que ajudou aqui, ele simplesmente fala da criatura e ele desconversa e ela não questiona nada, né? Algo que poderia ser diferente no Remake, né? Ah, sei lá. Ela poderia questionar ele de antes e ele desconversar e, sei lá, fugir, sabe? Tipo assim, sair andando, né? Falar, Jill, só fique longe de mim, por favor, não sei o quê, né? Pro seu próprio bem. Tá total. Poderia ser algo assim. Então seria interessante arrumar esse detalhe do jogo também. Aqui tá a mãe da Lisa Trevor, né? Lá dentro do caixão há um esqueleto. Espere, tem algo a mais. Boto de família. É uma carta. Para minha Lisa, dia a dia eu sinto minha consciência se esvaindo. As injeções que os homens de roupa branca me deram fizeram um pouco da coceira da mamãe parar. Hoje eles me deram outra injeção dizendo que era pra nutrição. Quando eles me deram as injeções, a mamãe pensa melhor. Mas a mamãe está chocada e triste porque não consegue pensar em você o tempo todo. A mamãe está com medo. Com medo de esquecer tudo, especialmente as memórias com você e com o papai. Como é o seu rosto, como costumavam estar juntas. Todas elas estão começando a desaparecer dentro de algum lugar escuro da minha mente. Ó, Lisa, eu queria poder tocar seu rosto e apertá-la em meus braços agora. Assim eu poderia manter as maravilhosas lembranças suas e do papai. Lisa, não podemos mais ficar aqui, só um só segundo. Temos que fugir. Escute, Lisa, nossa chance de fugir será na próxima vez que formos naquele laboratório de novo. Vamos fingir que estamos inconscientes e quando os homens de branco ficarem distraídos, será nossa chance. Quando estivermos do lado de fora, procuraremos o papai juntas, certo? Meu amor, seja forte, Lisa. 13 de novembro de 67. Jessica Trevor. É, a mãe da Lisa... Como eu disse, a família Trevor toda deu muito azar, né? Vamos seguindo aqui pra parte final. Essa parte é muito troll. Você dá a arma pro Barry pra ele não morrer, mas se ela bater no Barry e jogar ele longe, ele morre, velho. Então, nossa, é muito troll isso daqui. Ele estando com a arma não garante a sobrevivência dele, né? Bisdarro. Aqui a gente coloca, acho que é essa aqui. Não, não é a outra, ok? E aqui a gente põe a outra. E aqui a gente põe a outra. Descer aqui. Para elevador? Sim. Descer as escadas. Prontinho. Chegamos aqui na reta final. Deixa eu só me ajeitar aqui. Opa, o que é isso aqui? Não lembro. Ah, Ink Ribbon no chão, tá. Não precisa. 12. Vou tirar o tiro ácido. Droga, tem que subir, peraí. Ink Ribbon? É o Ink Ribbon pegar só pra unir pro outro, vai. Deixa eu pegar só pra não deixar caído aqui. Não. Não. Ô, meu Deus, pega o negócio. Meu Deus. Aí, pronto. Finalmente. Tá, galera. É o seguinte. Eu vou terminando o vídeo por aqui, tá bom? O próximo vídeo é o último da série. Eu agradeço pra todo mundo que tá acompanhando. Tá sendo bem divertido gravar. Eu tive essa vontade de fazer ele desde certo ponto aí do ano, mas eu não tinha tido chance ainda, né? Mas que bom que eu tô conseguindo fazer. Apesar do imprevisto na parte 5, já tá terminando já. E é aquilo, né? É um jogo curto, mas que ele, ao meu ver, ele é... Como eu posso dizer? Antemporal. Não sei se essa palavra certa desse jogo aqui. É muito incrível. Sério. Um remake praticamente perfeito do original. Tem alguns probleminhas, claro, né? Manteu algumas coisas ali que poderiam ser melhores na época, mas, né? Ainda assim... É pra época que ele saiu, que foi anos depois do original. Mas, ainda assim, é um remakezão de respeito, né? Segundo o melhor remake ao lado do remake do R4 aí. É isso, galerinha. Comenta aí o que acharam, deixa o like pra ajudar e nos vemos aí na última parte. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.